Determinar é tomar posse da bênção, determinar é você assumir aquilo que está escrito na palavra de Deus É fazer como Jesus fazia, eu estou trazendo hoje dois versículos bem conhecidos, nosso Que é João capítulo 14, versículos 12 e 13, está sendo aqui o nosso ponto de partida né João capítulo 14, versículos 12 e 13 Conhecemos bem, na verdade, na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço E as fará maiores do que essas porque eu vou para o meu pai Às vezes nós não prestamos bem atenção no que está escrito, no que Deus está falando Porque quem crê fará também as mesmas obras, olhe para Jesus Aqui na carta, aí vão deixar aqui, depois eu volto Lá em Hebreus capítulo 12, versículo 2, o que nós aprendemos ali? Hebreus 12, 2 Olha o que está escrito Olhando para Jesus, autor e consumador da fé Olhar para Jesus não é olhar para um quadro com a imagem dele Ou para uma gravura, ou para uma estátua, não Olhar para Jesus é olhar para a palavra de Deus Você vai ver Jesus em ação Você vai ver como Jesus agia, quer dizer, como ele operava Como ele se manifestava E é assim que nós também temos que fazer Mas não prestamos muita atenção No capítulo 2 de Hebreus Capítulo 2, Hebreus Ele diz Portanto convém-nos a tentar com mais diligência Com mais cuidado Com mais atenção Para as coisas que já temos ouvido Para que em tempo algum nos desejamos delas Devemos prestar bem atenção no que ele está falando Do que ele está revelando Do que ele está dizendo Para não nos desviar daquilo que ele diz Eu tenho falado que nesse mundo de tantas vozes Nós deixamos de ouvir a voz Nós começamos bem Ouvimos a palavra Como orar Como determinar Alguém ora por nós Alguém repreende o mal que está na nossa vida E nós aprendemos a fazer aquilo Mas com o tempo Muitas vozes Muitas A internet está aí E nós começamos a deixar Porque tem umas orações que são bonitas Imagina O sábio Arquiteto do universo O Deus e Pai de nosso Seu Jesus Cristo Bonita oração Cura este doente Cura este enfermo É muito bonitinho Mas não resolve Porque não foi isso que Jesus mandou a igreja fazer Vamos voltar no João 14, 12 Na verdade Na verdade O Gil Que aquele que crê em mim Fará as obras que eu faço Fará maior do que essas Que simplicidade Porque vou para o meu Pai Aí ele diz E tudo quanto Pedirteis em meu nome Eu o farei Para que o Pai Seja Glorificado no Filho E a igreja não faz O que ele fazia Tem que fazer com O pedir aqui no verbo pedir Nós aprendemos no curso fé Como também no livro Como Dom Apóstolo da Benção Que o verbo pedir aqui Não é o pedir por favor É o exigir É agir É fazer o que Jesus fazia No nome dele E nós esquecemos Nós não estamos fazendo Eu dou um testemunho Vocês já ouviram várias vezes Eu estou contando Fica zangado Se você vai ouvir mais uma vez Que uma senhora Lá no Vale do Ribeira Naquela região ali E ela estava simplesmente Com o filho nas drogas Todos os dias O filho se drogava Todos os dias O filho usava maconha Eu falei que naquela época Não se usava Esse termo dependente químico Se usava o nome maconheiro Porque a maconha Era a droga mais usada Na época E o filho dela Todo dia chegar em casa Com aqueles olhos vermelhos Aqueles olhos embugalhados E se tornou agressivo Tanto com o pai Como a mãe Com a mãe E o pai brigava Com o filho Querendo colocar o filho Para casa Eu não coloquei Maconheiro no mundo E ela ficava no meio Dos dois Separando a briga Sempre aquilo Mas ela era uma cristã Era uma serva de Deus E ela orava Jesus Tem misericórdia Do filho da tua serva Tire esse demônio Ela entendia Que era um demônio Que ali estava um demônio Tire esse demônio Da vida dele Mas não funcionava Não funcionava Uma oração até bonita Com as palavras Com lágrimas Não funcionava Um dia ela está Na praça da Sé E eu dei uma palavra Para ela Eu preguei para ela O que? Preguei Marcos Capítulo 16 Versículo 17 Esse enteimo Nós recebemos naquele livro Como o nome de Jesus Diz assim 16 e 17 E estes sinais Seguirão aos que crerem Em meu nome expulsarão Demônios Ela disse A Jesus não expulsa demônios Ela regalou os olhos Pensou consigo Que heresia Ele disse Calma Não seja precipitada Em me julgar Preste atenção No que está escrito Em meu nome expulsarão Demônios Então você não tem que pedir A Jesus Para expulsar o demônio É você que tem que expulsar Em nome dele Ela sabia que era um demônio Ela entendia que era um demônio Mas ela não fazia a obra Porque esse João 14 e 13 Eu volto lá E tudo quanto pedisse Meu nome O pedir é o agir É o determinar Exigir Fazer como Jesus fazia No nome dele Um pregador Estava dando essa mensagem E um homem disse Um advogado Pastor O senhor está dizendo então Que Jesus deu uma procuração Para nós Ele disse O senhor é doutor Num assunto O senhor entende mais do que eu Exatamente Uma procuração Quer dizer Nós não temos poder Quem tem poder É o nome do Senhor Mas nós temos que agir No nome dele Ela então disse Pastor A ficha caiu E ela entrou em oração Entrou em oração E ela disse O demônio do vício Sabendo que era um demônio O negócio é comigo Você sai do meu filho Em nome de Jesus No mesmo dia Pastor Jaime O menino me pediu ajuda Foi para um sítio Do parente nosso Voltou dias depois Arrumou um trabalho Todos os dias Ele chegava em casa Com o olho vermelho Esbogalhado Agressivo Aquelas coisas todas Passou já em três meses Que ele não usa drogas Amigo É determinar Esse é o ano Da determinação Você não tem que pedir A Jesus Para fazer o que O que Entenda bem Para fazer O que ele mandou você fazer Nós temos que agir Em nome dele Então João 14, 13 É a procuração E tudo quanto Pedir-teis Em meu nome Eu farei Para que o pai Seja glorificado No filho Nem em nós É no filho É isso É o poder de Deus Que opera É a grandeza de Deus Que se manifesta Quando agimos Em nome dele O Pedro entendeu Estão a lembrar De atos dos apóstolos Capítulo 3 Versículo 6 Os dois homens de Deus Entrando no templo O homem pede esmorlas Só lendo aqui Que é bem conhecida A história E Pedro Diz Pedro Não tenho prata Nem ouro Mas o que tenho Isso te dou Em nome de Jesus Cristo Nazareno Levanta-te E anda Oh igreja Acorda O Pedro diz Eu não tenho Mas eu tenho Esse ensinamento Eu tenho Esse entendimento Me foi dado Esse direito Se eu crer Ao crente Então Eu estou fazendo O que Jesus fazia O que o Pedro fez Ele disse Eu não tenho Para ter nenhuma O que eu tenho Te dou Levanta-te E anda Tanto que ele não aceitou A glória No versículo 12 Ele reparou Que quando o Pedro Viu isso Viu que todo o povo Notou O povo estava tônito Quer dizer Confuso Todos conheciam Aquele homem Estava aquele homem De pé Saltando Louvando Adorando a Deus Ali O homem que era Paralítico Desde o vento Da sua mãe Mais na frente No capítulo 4 Mostra que aquele homem Tinha mais de 40 anos E ele era conhecido Todos os dias Era colocado ali Ele estava lá no templo Cantando Louvando Adorando a Deus Quando o povo Viu aquilo O Pedro não aceitou A adoração Disse ao povo Vários relitas Por que Vos maravilhais disso Ou por que Olhais tanto para nós Como se por nossa Própria virtude Ou santidade Fizéssemos andar Esse homem Pessoal Não foi isso Não foi nossa virtude Nossa santidade Não O Deus de Abraão E de Isaac E de Jacó O Deus de nossos pais Glorificou a seu filho Jesus A quem vós Entregaste E perante a face De Pilatos Negaste Tendo ele determinado Que fosse solto Mas vós negaste O santo E o justo E pediste que vos desse Um homicídio E mataste o príncipe Da vida Ao qual Deus Ressuscitou Dos mortos Do qual nós somos Testemunhas O que nós estávamos Pregando Aproveitando Somos nós Rapaz Que força que você tem Não Deixa eu explicar pra você Essa força É aquele que um dia Morreu na cruz Por nós Ele morreu pra quê? Porque todos nós Estávamos separados Você já entra Com o plano da salvação Você entra Com o plano da salvação Todos nós Estávamos separados De Deus Mas Deus enviou O seu filho Amado Para que todo aquele Que nele crê Não pereça Por quê? Porque ele morreu A nossa morte O salário do pecado É a morte E Deus vai dando as palavras E você vai evangelizando A pessoa Para isso foi dado Desse poder A igreja Para evangelizar Para ser testemunha Do evangelho Aí diz assim 16 E pela fé No seu nome Fez o seu nome Fortalecer a este Que veis E conheceis E a fé Que é por ele Deu a este Na presença De todos vós Essa perfeita saúde É isso que a igreja Tem que fazer Então esse é o ano Da determinação As oportunidades Vão surgir Mas a igreja Costuma não fazer isso Quer ver uma coisa? Ô irmão No local de trabalho Onde você trabalha? Na sua vizinhança A pessoa diz Olha eu estou com um filho Que está na bebida Estou com um filho Que está nas drogas Por favor Ore por ele Aí o que você faz? Me dá o nome dele Que eu vou levar Para a igreja Mais ou menos assim Quando você deveria De orar Agir em nome de Jesus Posso fazer uma oração Por ele agora? Posso fazer uma oração Por você agora? Na simplicidade O mal Que está nessa pessoa Eu repreendo Eu digo Vai embora Em nome de Jesus Você vai ver Mais de Deus Porque o seu Deus Não vai Entendamente Deixar sozinho Marcos de novo Capítulo 16 de novo Mas o versículo 20 É o último versículo Marcos 16 Versículo 20 Ora Tendo ele partido Tendo Eles tendo partido Pregaram por todas as partes Foram pregando E diz o que? Cooperando com eles O Senhor Vamos lá? E confirmando A palavra Com os sinais Que se Seguiam Então se nós Agirmos Sobre a palavra Se nós Agirmos Sobre aquilo Que Deus falou Deus vai confirmar Mas nós não queremos Queremos pegar o que? Avesmotismo Desculpa a expressão Entenda? Porque alguém Com sucesso Está orando assim Alguém com a igreja Assim está orando Glória a Deus Entenda pela vida Mas eu tenho que olhar Para Jesus Eu não posso negar E pegar ninguém Como modelo padrão Porque os céus E a terra Passarão Mas as minhas palavras Não vão te passar A palavra de Deus Vai continuar Então os ensinamentos Então os ensinamentos Dos homens Já vimos tantas coisas No evangelho Alguns anos Eu digo Já vi muita gente Que aparentemente Por favor Não estou criticando Fazendo julgamento Nem condenando Mas uma pessoa Mas uma pessoa Que tiveram sucesso Mas passaram Já não estão mais Alguns porque morreram O legado Talvez não ficou Alguns Entenda bem Porque simplesmente Era o momento Não Nós temos que fazer Porque o que Jesus Os céus e a terra Passarão As minhas palavras Não vão te passar Esse ensinamento Vai continuar Qualquer outro ensinamento Por mais bonito Por mais sucesso Que tenha Ele vai passar Vai Você pode ter certeza Disso Ele vai passar Mas o ensinamento De Cristo Vai continuar Se a igreja Começar a fazer O que ele mandou Para ganhar almas Quando chega O começo do ano Eu falo assim Cris Vamos tomar uma posição Todo mundo tem o seu alvo Na vida Eu vou ter um carro Vou ter uma casa Vou ter isso Vou casar Vou fazer Tudo é válido Dentro da palavra de Deus É válido Tudo é isso É válido Mas Será que a igreja Que não está perdendo a visão Eu vou ganhar uma alma Para Jesus Eu vou Uma revista americana Fez uma pesquisa Entre as igrejas E a maioria do cristão Nunca ganhou Uma pessoa Para Jesus Eu pergunto para você Você já ganhou Alguém para Jesus Lembra Se alguém está firme Com Jesus Porque você evangelizou Você falou do amor de Deus Para ele Você perdeu o tempo Sou eu que sou pregador Mas não estou falando aqui Aqui eu sou apacentador Apacento as ovelhas Estou falando lá fora Eu tenho que ir lá fora Eu tenho que ir na rua Nas praças Eu tenho que aproveitar Um momento Evangelizar Fazer um alvo Aí eu faço Fiz até uma tabelinha Das pessoas Como é que o mundo Seria ganho Se todo cristão acordasse E buscasse primeiro O reino de Deus Quer dizer Eu quero ganhar um carro novo Eu quero ganhar uma casa nova Eu quero ganhar uma roupa nova Eu quero ganhar isso Tudo bem Eu quero ganhar uma alma Jesus Mas mais do que ganhar Eu quero fazer um discípulo Lembra da continha Está ali A tabela Se algum câmera Pega lá Para colocar Na televisão Olha só No primeiro ano Mil Dois mil e vinte e três Não tem um crente Só você Subiu tudo Quanto é crente Foi arrebatado Sei lá Só ficou você Você não Eu vou ganhar uma alma Para ele ganhar Fez dele um discípulo Você está em ganhar uma alma Agora em dois mil e vinte e quatro Final de dois mil e vinte e três são dois Depois é quatro Depois oito Dezesseis Trinta e dois Para o sério Sessenta e quatro Sessenta e vinte e oito Duzenta e cinquenta e seis Quinze Aí vai ver Quando chega com dez anos Puxa tem só mil e quatro Sessão muito poucas pessoas Não Veja comigo uma coisa Que é muito mil e vinte e quatro Você vai ver uma coisa Muito importante Vinte anos Depois Nós estamos com um milhão De crente já Mas é pouco Pastor Jair Tá bom Mas com trinta anos Nós teremos quanto pessoal Um Um que Bilhão e setenta e três Setecentos e quarenta e oito E oitocentos e vinte e quatro Mas aí no outro ano Dobra Porque todo mundo está ganhando um Todo ano O cara está ganhando um Tem dois bilhões Depois vai ter quatro bilhões Trinta e três anos Oito bilhões Quinhentos e oitenta e nove Não Só temos oito bilhões O mundo estaria salvo Mas aí ele tem que acordar então Eu vou Vai ser o ano da determinação Eu determino Eu vou ganhar uma alma Para Jesus Eu vou colocar um alma Vou colocar Claro Você joga semente em vários lugares Evangelha várias Mas vai cercando o coração Uma eu vai vingar Uma eu vou ganhar Para Jesus Vou levar E vou fazer dele um discípulo O mundo seria salvo Então O ano da determinação Vamos fazer o que Jesus fazia No nome dele Agora Para fazer Temos que usar as mesmas ferramentas E ele nos deu As mesmas ferramentas Ele nos deu o mesmo poder Nós temos o mesmo poder Que está no nome dele Pode ter certeza Senão não conseguiríamos Ele Arrebatou Multidões É Multidões Estavam seguindo Nós vamos ver Muitas pessoas Vendo o poder de Deus Daqui a pouco tem mais Onde do poder de Deus Nós vamos ver Obrigado.